Oi, gente! Mais um vídeo de Sinceramente no ar. O ano está acabando. E aí a gente resolveu uma oportunidade única que estamos aqui nós duas juntas tomando um rosê. E aí a gente resolveu pensar, né, falar um pouquinho sobre a vida, uma retrospectiva do nosso ano e do ano que vai vir. Papinho mesmo das amigas. É. Eu acho que o importante, assim, é a gente relembrar esse ano um pouco, né, tudo que a gente passou, que a gente teve essa ideia louca aí de fazer o canal. E, assim, dentro do possível eu acho que a gente conseguiu realizar as nossas metas, né, Mati? Tá, assim, no nosso projeto, Sinceramente, também. Mas eu acredito que foi até um ano, assim, satisfatório, né? Não estou aqui hoje, o dia que você está assistindo esse vídeo, o dia que esse vídeo for ao ar. Se você estiver assistindo nesse dia, eu não estou aqui. Estou viajando. Ah, gente, estarei na Disney. Manda um beijo pra vocês. Miami, estarei em Miami, gente. Então posso dizer que eu realizei a minha meta de viajar também esse ano. E você, Mar? Ah, esse ano foi complicado pra mim, né? Eu comecei o ano desempregada e aí surgiu a ideia do Sinceramente. Mas foi um ano muito bom, sim. Tive vários baixos, mas também tive altos. E ainda eu nem tenho meta de viajar, porque eu tive um longo período de desemprego, emprego não tão bom. E aí, né, então vamos primeiro se acertar, acertar o terreno. Estou contente com o meu trabalho novo. Estou muito contente, sinceramente, porque é uma aprendizada e tanto, né? Quando a gente começou, a gente acha que é fácil, tipo, ah, é só gravar e colocar lá no YouTube. Aí não, aí vem aquela questão de editar. Aí tem o tal de converter. E aí a gente ainda está aprendendo muito, mas eu acho que no geral foi um ano, assim, de grandes aprendizados. E, assim, muito satisfatório, né? É, a gente saiu da zona de conforto esse ano, né, Mar? Total, assim. E além de tudo isso, da questão técnica do canal de editar e gravar e tudo mais, a gente tinha que pensar em temas, tinha que pensar em coisas legais pra mostrar pra vocês. E, assim, foi um grande desafio que, aquele tempinho livre que a gente tinha, que a gente tava meio, nossa, não tem nada pra fazer. Então, a gente arrumou coisa pra fazer nesse tempo agora e agora a nossa vida está completa, digamos assim. Até, né, meio que cheia, assim, mas tá gostoso, porque é algo que é satisfatório. Então, chega de falar do ano que passou, né? Vamos falar agora de 2018. Nossa, gente, 2018 já. O que você tá pensando aí, Mar, pro ano que vem? Você tem alguma meta já? Não, ano que vem eu vou viajar. Porque, olha, faz, assim, muitos anos que eu não viajo. Até, né, acho que vale contar um pouquinho. Eu tirei um sabático um tempo aí atrás, eu viajei bastante. Só que aí, assim, o tanto que eu viajei em um ano, eu não viajei nos outros 3, 4, 5. Então, eu espero agora realmente firme no emprego, que eu vou realmente ter minhas férias. Vou, sei lá, talvez eu vá pra Espanha, porque eu acho que eu vou ter um casamento, entendeu? Então, eu tenho uma desculpa pra ir pra Espanha, mas pretendo viajar. E ano que vem, eu acho que é consolidar o sinceramente, né? O grande segredo de traçar metas é que a gente não vai sair fazendo tudo em janeiro, né? É, não. É entender que a gente tem o ano inteiro pra tratar delas e ir fazendo aos poucos. Eu gosto sempre de colocar uma meta cultural, uma meta financeira, uma meta de saúde. Então, assim, não sei. Estamos falando de um canal, né? Talvez o pessoal pode se inspirar e criar metas pras pessoas. Se você já não faz no final do ano, recomendo, é bem legal. Acho que a primeira delas é a gente se manter... A gente não, né? Estou falando de mim. Então, eu me manter firme e forte no nosso projeto, sinceramente. Uma outra meta que eu quero é que a gente consiga atingir mil inscritos no canal. É uma meta bem ousada, mas eu acho que dá pra gente tentar correr atrás e conseguir fazer isso. Com certeza. Ah, eu acho que são essas três metas principais, assim. Bom, eu pra mim, né? Pro ano de 2018, realmente eu quero ter uma viagem aí. Talvez dividir minhas férias e, né? Conseguir ir pra dois destinos. Vamos ver se ela é certa. Mas eu acho que do plano cultural, eu quero continuar lendo livros. Eu acho que, assim, tipo, um por mês é uma boa média. Mas, assim, sempre dá vontade de ler mais, mas é estar sempre em busca. A gente fez aquele curso, eu quero ler aquele livro do contágio. É. Então, eu gosto, assim, de ler uns livros não tão de romances. Leio outros títulos também. Ano que vem. Daí não vai ser meta, né? Vão ser conquistas. Eu pretendo ter meu cantinho, meu carro. E essa meta do mil inscritos, eu acho que vai ser bem desafiadora pra nós. E eu acho que é isso. Pra esse ano, essa meta do mil inscritos e cuidado sinceramente, é uma ótima meta. A gente saiu da zona de conforto em 2017, então 2018 é consolidar. Esse ano, eu tinha colocado como meta pra mim, também, que eu tava lembrando agora, né? Correr 15 quilômetros. Mas, eu não tô ainda 100% nessa meta. Então, ano que vem, eu quero chegar nesses 15 quilômetros correndo tranquilamente, é o que eu vou conseguir. Esse ano, agora que passou, também, eu tive minha meta de 20 livros. Consegui ler meus 20 livros, mas eu fiz essa meta antes do canal, né? Então, foi uma correria pra eu conseguir ler esses meus 20 livros e entrar na minha meta. Então, ano que vem, eu tenho metas muito ousadas em relação à leitura. Um por mês, já tá bom. É, eu acho também que essa história, né, de traçar, tipo assim, meta muito fechada e não tem que fazer, até é uma maneira da gente se frustrar. Então, eu acho interessante fazer, tipo assim, como se fosse objetivos. Ah, no quesito saúde, eu vou fazer tal coisa. No quesito pessoal, no quesito trabalho. Então, fica aí a dica se você também tá fazendo as suas metas pro próximo ano. Conta pra gente as suas metas aqui nos comentários, a gente vai gostar de ver. Será? Será que a gente cobra e o pessoal vai vir aí? Ou conta se você conseguiu fazer as suas metas de 2017 também, né, que é importante. Mas é isso. O ano vai estar começando, energia nova, renovada. A gente gostaria de desejar pra todo mundo uma ótima passagem de ano, que vocês tenham um final de ano maravilhoso, ao lado da família, ao lado das pessoas que vocês amam. Seja viajando, seja trabalhando, que vai ser o meu caso. Que seja, assim, um momento de reflexão. Fim de ano é sempre um momento de reflexão, né, que você para pra pensar na vida, do que você já fez, já conquistou, do que você quer conquistar. E esperamos que seja uma ótima virada de ano, assim, pra todos vocês. E que venha 2018. Que venha. Saúde pra nós e sucesso, sinceramente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho